E aí gurizada, hoje eu vou mostrar aqui pra vocês como você vai trabalhar com o Sobreninho. Eu já tô aqui na peleia, o bichareiro tá bem louco, hoje vou caprichar na fumaça. Vocês lembram esse enxame aqui, tem um vídeo aí que eu acho que foi o último que eu botei ali, eu fiz um manejo de pré-safra nele e esse enxame tava louco e hoje tá pior. Meti já a fumaça aí, fumaceira desgraçada e o bicho diz o bichareiro não se acalma. Hoje eu vou mostrar pra vocês como você vai trabalhar com o Sobreninho. Aqui eu tô com o Sobreninho, Sobreninho, opa, tá aqui com 10 quadros, Sobreninho com 10 quadros com lâminas de cera, lâminas inteiras e nós vamos usar um Sobreninho nessa caixa. Por quê? Porque é um enxame extremamente forte, é uma matriz de onde eu faço enxames. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar um Sobreninho. Por quê? Porque aí eu vou ter muito mais cria, vou dar um espaço maior pra rainha. Vamos ver se tiver mel, eu vou colher esse mel. Se tiver pouco mel, não operculado, eu vou doar pra outra caixa ali, até eu fazer uma colheita. Até eu fazer uma colheita de mel. Semana que vem eu vou fazer uma colheita das caixas que estão na lavoura de canola, aí eu já aproveito e já tiro esse mel aqui também. Mas hoje nós vamos usar o Sobreninho. Então vamos lá. Vamos ver. Eu nem vou fazer a revisão do ninho, porque já revisei aquele dia, no último vídeo aí vocês vão ver, eu vou deixar aí nos cards pra você assistir. Eu troquei, eu tirei duas, dois farros de cria, coloquei lâminas de cera. Provavelmente já tem um puxado naquela lâminas. Então agora nós vamos... Nossa, agora tá pô de fumaça. Nós vamos colocar um Sobreninho. Como que se coloca o Sobreninho? Vamos lá. Tem que ser um enxame forte, tipo esse. Tem que ser início de florada. Não pode ser, quando não tem florada, que elas não vão puxar no Sobreninho. Outra coisa, vamos entrar com uma alimentação? Não, não vou entrar com uma alimentação, porque esse mel do Sobreninho eu vou colher. Se eu entrasse com uma alimentação, poderia entrar. Mas não poderia colher o mel do Sobreninho. Olha como é que tá isso aqui. Tá muito bonito. Parece que tá nevando aqui. Parece que tá nevando. E nós temos que dar espaço pra rainha. Por quê? Se nós não der espaço pra rainha, ela vai enxamear. Gurizada do céu! Tem até... Tá cheio de postura da rainha aqui também. Mas vamos tirar um quadro de mel aqui, da lateral. Isso aqui eu vou doar pra outro enxame ali. Olha aí, ó. Cheinho, tem até pólen. A rainha tá usando essa parte de cima aqui pra fazer postura. Nós vamos ter que tirar todas essas abelhas daqui. A rainha pode ser que ela esteja aqui também, porque tem postura. Mas nós vamos tocar lá pra baixo. E nós vamos dar um espaço aqui que vai ser uma maravilha pra esse enxame. Essa melgueira com crias, eu vou doar pra um outro enxame ali, que tá sem melgueira. Mas o sobreninho, nesse momento aqui, vai ser uma beleza mesmo. Vai encaixar certinho. Então tá cheio de mel, postura. Não vamos perder muito tempo aqui. Vamos tirar essa melgueira. A rainha provavelmente já desceu. Vamos tirar essa melgueira. Isso aqui. Tá muito pesado, gurias. Vamos fazer mais uma fumaceira aqui. Tá muito pesado. Olha o bicho que tem aí. Que coisa mais linda. Fazer mais fumaça pra rainha descer. E vocês vejam que não adianta fumaça. É só pra rainha descer mesmo. Tá a coisa mais linda essa cera aqui. Branquinha. Vamos tirar essa melgueira. Vamos tirar ela aqui. Botar ela pra um lado aqui. Dá uma batida. Isso aí, essas abelhas. Depois eu coloco ela num outro enxame. Tá cheinha ali. Semana que vem eu já vou colher o mel dela. Já vou colher o mel dela. Bom. Essas lâminas aqui que eu coloquei semana passada, guriasão. Coloquei semana passada. Vocês viram. Eu tenho vídeo aí pra provar. Olha só como é que tá. Olha só como é que tá. Elas puxaram e já o percularam. E já o percularam. Olha só. E já o percularam em uma semana. Cara do céu. Esse enxame aqui é um monstro. Isso aqui é um monstro do enxame. Isso aqui é um enxame monstro mesmo. Então, sobraninha. Não tem muita frescura não. Ah, mas tem que tirar quadro. Não. Só faz isso aqui, ó. Olha que coisa mais simples de fazer. Olha que coisa mais simples de fazer. Beleza. Coloquemos aqui o sobraninho. Espaço elas têm que chegar aqui. Agora a rainha vai. Só lembrando. Só lembrando uma coisa. Esse enxame não teve uma gota de alimentação durante o inverno. Uma gota. Uma gota de alimentação artificial durante o inverno. E aí eu me pergunto, precisa exagerar na alimentação? Eu acredito que não. Só alimenta enxames fracos. Enxames em produção nunca se alimentam. Só em casos muito extremos. Eu não vou me fresquear aqui também. Eu vou colocar a melgueira de volta aqui. Ah, vamos colocar aquela melgueira de volta aqui. Eu sei que... Ah, mas vai ficar um espaço vazio aqui. Não importa. O enxame é um monstro. Isso aqui é um monstro de enxame. Vou deixar essa melgueira aqui até a semana que vem. Vou pegar ela de volta. Não vou botar no enxame. Vamos deixar ela até a semana que vem ali. O que pode acontecer... O que pode acontecer é elas puxarem realeiras aqui nessa melgueira. Até poderia... Tomara que puxe. Eu não trouxe tela excluidora. Não trouxe tela excluidora. Deveria... Se eu tivesse uma tela excluidora, eu colocaria uma tela. É que tem zangão aqui em cima também. Aí elas vão nascer, vão morrer na tela ali. Mas elas podem puxar realeiras aqui em cima. Aqui em cima. Porque a rainha vai ficar lá embaixo. Então vamos deixar aqui. Curizada do céu! Esse enxame é um monstro. Olha só, está tudo tapado de abelha. Nunca vi tanta abelha. Eu disse que tem 200 mil abelhas. Ah, enxame não tem 100 mil abelhas. Aqui não tem mesmo. Aqui tem 200 mil. Ai, toma banho. Vamos fechar. Vamos fechar esse monstro aqui. Esse aqui vou ter que trocar esse cavaleto, provavelmente. Esse enxame que vai ninho, sobre ninho e 5, 6 milgueiros. Só lembrando outra coisa. Nós não temos no Forte da Florada ainda. O Forte da Florada nosso aqui é em dezembro, gurizada. Então tu imagina um enxame desse aqui no Forte da Safra. Essa é a rainha. Não é a rainha desse ano. É a rainha do ano passado. É uma rainha que vai fazer dois anos. Então para vocês verem, não precisa trocar a sua rainha todos os anos. Só troca as piores. Então aqui você vai evitar a enxameação. Aqui, tela excluidora em cima do segundo ninho. Tela excluidora e melgueira para cima. E daí deixa que ronca. Mete melgueira para tudo que é lado aí. E vamos deixar que o bichareiro trabalhe. Olha aí. Ninho, sobre ninho. Uma melgueira que está cheia. Essa que eu vou colher semana que vem. E já colocar essa. E mais uma para cima. Esse enxame. Não sei se eu vou tirar mais quadro de cria dele. Vou deixar ele quieto aí só para a produção. Já vou encaminhar ele para a produção. Está muito bonito. Está muito bonito mesmo. Já tirei várias. Já fiz vários enxames dele. Tenho vários núcleos aí que eu posso tirar. Tirar crias aí para fazer rainha. Para fazer mais enxames. Então não tem necessidade de eu mexer mais nele. Está pronto para safra esse enxame aí. Então esse também é um manejo de pré-safra que você pode fazer aí nos seus enxames. E agora, tipo, esse enxame aqui não mexe mais. Só vai mexer depois da safra. Ah, mas tem que revisar o ninho. Não, não revisa mais nada. Deixa quieto. Deixa o bichareiro trabalhar. Não faça mais nada. Não faça mais nada. Deixa as abelhas trabalhar que você vai colher muito mel. Não esteja mexendo aí toda semana. Só revisando as melgueiras. Tá, gurizada? Valeu. Até o próximo vídeo. Agora quero ver eu me desvencilhar desse bichareiro aqui. E aí Tchau. Tchau.